A Copa do Mundo vai mudar. Mudar para melhor ou para pior? Quais serão essas mudanças? Vamos falar como a Copa do Mundo de 2026 será bem diferente do modelo que estamos acostumados nas últimas Copas. A Copa do Mundo FIFA de 2026 será a 23ª edição deste evento esportivo, um torneio internacional de futebol masculino organizado pela FIFA. O torneio será disputado entre junho e julho. Mas antes de falarmos especificamente do novo formato da Copa de 2026, vamos saber como a Copa do Mundo começou, quais eram os primeiros formatos e como foi mudando no decorrer das Copas. A Copa de 1930 foi realizada no Uruguai e contou com 13 equipes. As primeiras equipes a participar da história das Copas foram Bélgica, França, Romênia, Iugoslávia, Estados Unidos, México, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. As 13 equipes participantes foram sorteadas e divididas em quatro grupos, onde o grupo 1 conteve quatro equipes e os outros apenas três. Na fase de grupos, foram disputadas partidas todos contra todos e um turno único, onde dois pontos foram conquistados para cada vitória e um ponto por empate. Caso houvesse empate na pontuação de um grupo ou final de todas as partidas, uma partida extra teria sido realizada para definir o vencedor. As equipes melhores colocadas em cada grupo foram classificadas para as semifinais. Caso duas equipes empatassem durante as semifinais, jogo de terceiro lugar ou final, haveria um tempo de prorrogação disponível. Os vencedores das semifinais foram classificados para a final. A competição de estreia teve tanto sucesso que despertou interesse em muitos outros países para a segunda Copa do Mundo da FIFA. Assim, foi necessário pela primeira vez organizar uma fase eliminatórias com o objetivo de classificar 16 das 32 seleções que estavam querendo jogar a Copa de 1934. A Copa de 1938 foi realizada na França e contou com 15 equipes. A terceira Copa do Mundo da FIFA aconteceu em meio a muita tensão devido à guerra. Mesmo assim, o futebol proporcionou momentos de alegria aos torcedores e um festival que durou 15 dias. O formato eliminatório da Copa anterior foi mantido. A Copa de 1950 foi realizada no Brasil e contou com 13 equipes. A Copa do Mundo não foi realizada nos anos de 1942 e 1943, respeitando assim o intervalo da realização da competição de ser de quatro em quatro anos. A competição no Brasil foi a primeira Copa do Mundo FIFA após a Segunda Guerra Mundial. Durante todo esse conflito, o cobiçado troféu ficou escondido em uma caixa de sapato sob a cama do italiano Otorino Barazzi, vice-presidente da FIFA. A Copa do Mundo de 1950 não teve uma final oficialmente. As quatro equipes que se classificaram em primeiro em seus grupos formaram um novo grupo e disputaram partidas entre si. As Copas entre 1954 e 1978 foram realizadas no mesmo formato e contou com 16 equipes. As Copas de 82, 86 e 90 contou com 24 equipes. Essas Copas também tiveram outra diferença, passando a ter seis grupos com quatro seleções em cada um deles. A Copa de 1994 foi realizada nos Estados Unidos e contou com o mesmo formato com 24 equipes. Essa Copa teve como sede os Estados Unidos, apesar de pouca tradição dos americanos no futebol. Com relação às eliminatórias, para a Copa de 1994, 147 países se inscreveram para disputar uma vaga na competição. Na Copa de 1994, as 24 seleções eram divididas em seis grupos com quatro seleções cada, classificando para as oitavas de final duas seleções de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados. Desde a Copa da França, em 1998, com 32 times distribuídos em oito grupos de quatro. No Mundial, as equipes foram divididas em oito grupos de quatro, com cada equipe jogando entre si. As duas melhores equipes de cada grupo avançaram para a fase de mata-mata. Esse foi o mesmo formato nas Copas de 2002 a 2022. E as mudanças para a Copa do Mundo de 2026. Em 13 de junho de 2018, no Congresso da FIFA, a candidatura tripla de Canadá, México e Estados Unidos foi escolhida para sediar o torneio. Esta edição será a primeira que acontecerá com 48 seleções, conforme a decisão da FIFA sobre a expansão do número de seleções presentes. Eram 32 seleções. Será a primeira vez que o Canadá receberá partidas da Copa do Mundo. Os Estados Unidos já sediaram anteriormente à competição em 1994. Já o México sediou a competição em 1970 e 1986, tornando-se o país que mais vezes sediou a competição. Serão 16 cidades que receberão os Jogos da Copa do Mundo de 2026. O formato desse Mundial será diferente, já que terá 16 seleções a mais do que as 32 participantes do Catar. O torneio deve ocorrer em 34 dias. Serão 16 grupos de três seleções, com os dois primeiros se classificando para a fase de mata-mata de 16 avos, que vai anteceder às oitavas de final. O campeão fará, portanto, os mesmos sete jogos das últimas competições. Com base nisso, a organização da Copa de 2026 tem um esboço de calendário, que prevê, inclusive, os grupos dos países sede. Grupo A, com o Canadá, Grupo E, com o México e o Grupo I, os Estados Unidos. Eles jogaram, claro, suas duas partidas na fase de grupo em seus países e fariam a rodada inaugural com os três jogos no primeiro dia. Os jogos aumentarão de 60 para 80, um aumento bem significativo. Teve mudança nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 também, com mais vagas. Cada confederação, continente, ganha mais vagas. A Europa aumentou de 13 para 16 vagas. A América do Sul aumentou de 4,5 para 6. A América do Norte e Central aumentou de 3,5 para 6. A Ásia aumentou de 4,5 para 8. A África aumentou de 5 para 9. E a Oceania aumentou de 0,5 para 1 vaga. Na repescagem, seguem duas vagas que serão disputadas por seis seleções ao invés de quatro. Com mais vagas na Copa do Mundo, também é inevitável que as eliminatórias sejam reformuladas. A FIFA delega a cada confederação continental à organização dos torneios qualificatórios. O formato das eliminatórias sul-americanas, da qual o Brasil faz parte, será mantido para a Copa de 2026. A Itália, quatro vezes campeã do mundo, não conseguiu se classificar para as Copas de 2018 na Rússia e nem para a Copa de 2022 no Catar. Será que agora, com 48 seleções, a Itália vai continuar dando esse vexame? A final da Copa de 2026 será nos Estados Unidos. Como fica a questão da logística em uma Copa do Mundo em três países? E a distância entre essas sedes? A FIFA diz que tentaram organizar a Copa do jeito que as seleções e os fãs não tenham que viajar muito. Até então, só tivemos dois países sedes em uma mesma Copa do Mundo, Japão e Coreia do Sul, em 2002. Esse formato, com três times em cada grupo, classificando dois. Eu não gosto desse formato de três seleções. Números ímpares em cada grupo. Sempre vai ter uma seleção sobrando na rodada. E como será a classificação na última rodada? Por exemplo, podemos ter uma seleção descansando no hotel na última rodada e torcendo para uma seleção para ela se classificar. Ou até mesmo assistir talvez um resultado combinado e a seleção que estiver no hotel vai embora para casa. Meu medo é que o nível das partidas seja prejudicado por conta de mais seleções que não estão entre as principais. E certamente muitos desses jogos vão ser muito ruins com seleções fracas. Ao inchar a Copa, a FIFA prioriza dinheiro com certeza. E lógico, acaba agradando as seleções de poucas chances de classificação. Os grandes clubes europeus são totalmente contra o inchaço da Copa. Batalha que já está perdida. Para acomodar tanto jogo em tão pouco tempo, a FIFA espremeu a fase de grupos. No novo formato, serão quatro jogos por dia nos primeiros 15 dias da Copa. 60 no total. Um dos problemas esportivos do novo formato é que o tempo de descanso entre os times na primeira fase fica desequilibrado. E a última rodada, que é decisão da fase de grupos, não ocorre com jogos simultâneos pelo número ímpares de componentes de cada chave, como eu te falei. A FIFA levanta uma possibilidade de disputa de pênaltis ao final de cada partida, como uma forma de evitar empates. Dessa forma, todos os classificados seriam decididos por pontos conquistados e não por outros critérios, como saldo de gols, por exemplo. E como fica a fase de mata-mata? As seleções retranqueiras que costumam dar sorte e ir avançando com empates e depois nos pênaltis. Imagina uma seleção tendo que passar por cinco prorrogações seguidas. Como estará o físico desses jogadores? Sobre a transmissão dos jogos, serão muitos. Será que irão transmitir todos? Com tantos grupos e jogos, alguns realmente poderão não ficar tão interessantes. É bom que algum outro canal de TV aberta consiga transmitir os jogos da Copa do Mundo em 2026. Quem sabe Bandeirantes, SBT, Record. Quanto mais canais abertos, melhor para que toda a população possa assistir quantos jogos quiser. O fuso horário dos três países-sedes tem horários diferentes com o do Brasil. Por exemplo, com relação ao horário de Brasília, o México tem três horários diferentes. Nos Estados Unidos, os horários são distintos em quatro regiões em relação à Brasília. E no Canadá, é muito pior. São seis horários diferentes. Portanto, dependendo dos horários dos jogos, será muito complicado a transmissão de todos no mesmo canal. Eu quero saber da sua opinião. Essas mudanças é para melhor ou para pior? Está de fato beneficiando as seleções? Ou isso tudo é para agradar financeiramente a FIFA? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Valeu galera e aquele abraço!